Como esquecer-te de Moacir Breta Soares? Como esquecer-te, amor, eu poderei se as pequeninas coisas que vivemos e que vingaram nossa intimidade, lembrando sempre o quanto nos queremos, serão sinais de atônita saudade? Como esquecer-te, amor, eu poderei se no sublime instante em que te vi meu mundo interno transformou-se todo magicamente ao perfilar-me em ti a ponto de ouvidar do mundo lodo? Como esquecer-te, amor, eu poderei se é alegre o teu, o meu, o nosso mundo, como se fôssemos eternos reis de império que nasceu sem oriundo, onde nós somos povo, vida e leis? Como esquecer-te, amor, eu poderei se és rainha do mundo em que hoje vivo, se tem nas mãos o facho de um império do qual se rei me vi também cativo, porque te impões com natural critério? Como esquecer-te, amor, eu poderei se os passos que aqui dei e muito fiz os dei por ti, ó minha soberana, no esforço insano de te ver feliz, ó linda e doce criatura humana? Levando todo o teu amor, rainha, na tática expressão que o inspirará, um rei que fez de mim a sua lei, por algum tempo o rei cativo irá, como esquecer-te, então eu poderei?